Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Flip Gameplay trazendo mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje rapaziada, a gente vai estar trazendo um vídeo aqui no canal pra vocês Hoje a gente vai estar falando aí sobre a nova atualização da Directing Road Simulator Que saiu aí ontem, essa atualização Que ficou bem da hora, mano, inclusive eu curti E mano, já chega deixando o dedo no like Mano, já estamos na marca de mil inscritos E mano, só tenho que agradecer a vocês Muito obrigado, fechou? E mano, hoje eu estou com esse ônibus aqui, mano Bem da hora mesmo Bem top, fechou? O canal de todo mundo tá aqui na descrição Fechou? E vambora lá, mano Olha só, já colocamos a luz mesmo aqui E vambora lá, mano Deixa eu só arrumar ele aqui Pronto Chega deixando o like, fechou família? Compartilha, compartilha Se inscreveu aqui no canal se não for inscrito, fechou? Estamos aqui com esse ônibus que saiu aí a atualização, né mano? Eita, será que passa? Mano, deixa o dedo no like e compartilha, fechou? Você é louco, família Olha só Que veio na atualização de ontem Lembrando que essa atualização saiu ontem, tá mano? Então se você não baixou ainda Não atualizou Segue o link aqui na descrição E abaixa, fechou? Deixa eu só passar aqui Vamos entrar aqui na rodoviária, né mano? Olha só A rodoviária é logo aqui Pra quem já conhece já Pra quem já joga já O jogo do Direct Game Road Direct Game Road Simulator Mano, essa atualização saiu aí ontem E veio diversas novidades E veio esse ônibus aí Ficou bem da hora Olha só, mano Vamos pegar a viagem perto hoje, tá rapaziada? Pronto, já pegamos os passageiros E vambora, né mano? Olha só como que é o ônibus, mano Você é louco Você tá doido Ficou bem da hora, né tropinha? Já chega deixando o like Compartilha Ficou insano, mano Você é louco Vamos ver se nós consegue saber aqui, mano Você é louco Se nós não conseguimos É pra mudar de novo, né tropa Eita Mas bateu no carro ali Sem querer, tropa Já já eu volto com vocês É, mano O ônibus tinha tombado Tinha acontecido o negócio ali Mas já conseguimos chegar aí Vambora, né mano Olha só O ônibus bem da hora, né Joguinho bem da hora, mano Segue o link na descrição Fechou? E mano Já baixa, tropa Sério Recomendo muito a vocês abaixarem ele Ele é muito da hora, mano Sério, cara Mano, a gente vai subir isso aqui tudo E já já eu É, rapaziada Eu vou subir a subida aí, mano Vamos subir, né Hum Ali, eu posto, né Então galera Aí sim Mostro pra vocês o que vem na atualização Vem esse novo ônibus aí E se eu não me engano Acho que vem algo a mais também aí Ficou bem da hora, mano Isso é louco, filho Olha só, olha Vambora, família Olha só Dá atenção, família Dá atenção, família É isso aí, família Mostro pra vocês esse novo ônibus que vem na atualização E também E também acho que se eu não me engano, mano Vem isso aqui também, ó De você mudar, tipo assim Colocar A traseira, né, mano Tipo assim, pra você levantar a traseira Pra você arcair na frente Subir aqui embaixo E aqui embaixo, mano Vem a luz do interior do ônibus A luz do interior Que você coloca Tudo E também veio um Farol também Dá pra ver Porque você coloca Na noite, ó Ó Deixa eu mostrar pra vocês Como que fica lá dentro Ó Tá ligado, ó Pronto, deixa eu ligado É, a luz lá de fora tá tranquila Mas é bem da hora que tá, família Recomendo muito vocês abaixarem Se você não baixou o game Segue o link aqui na descrição Mas já baixe aí, tropinha Baixe aí, mano Que o jogo é muito bom, sério Já, já Eu vou Então, família É isso aí, mano Ó Vamos aí Com esse ônibus aí Com Esse ônibus top Bem da hora Que eu vou concher É bem da hora, né Quando você quiser descer, ó Tá aqui, ó Beleza Quando você quiser descer Do seu veículo aí Tá atrapalhando isso aqui Olha Então, mano É isso aí Deixa o seu like Compartilha Inscreve aqui no canal Se não for inscrito Fechou? Vou só finalizar aqui Vamos finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui I can almost feel you Walking in the distance But I know What the... What the...